Saudações a todos vocês que acessam o blog Sertão News Petrolândia, sou Alexandre Sertão Nesse momento eu estou na estação elevatória de água aqui da Compesa Que é responsável pelo abastecimento de água do bairro Nova Esperança Que foi inaugurada recentemente pelo governador Paulo Câmara No caso, no dia 29, ele esteve aqui presente e inaugurou essa obra E olha só, desperdício de água aqui nesse local Quando eu fiz a matéria do blog Sertão News Petrolândia Busquei informação na Compesa E obtive o número de um dos engenheiros E o mesmo disse que isso aqui é vandalismo Mas eu não creio nisso Eu não creio nisso porque acabaram de sair daqui uma senhora dizendo Que há pouco tempo aqui tinha um funcionário da Compesa Próximo aqui à estação Então eu creio que a água sobe demais na caixa E ali sai essa quantidade de água que está sendo desperdiçada Olha aqui gente, mais uma vez E essa mesma senhora que me deu essa informação fica preocupada porque Quando ela vê que o filho dela saiu de casa, ela já fica preocupada, já veio aqui E umas duas, três vezes encontrou ele no local Na lagoa, tomando banho ali Olha lá Eu vou mostrar daqui a pouco a vocês Com mais detalhe A quantidade de água que está sendo desperdiçada Isso não é a primeira vez, são várias vezes que isso acontece Semana passada estivemos aqui e eu registrei de novo esse momento Isso não é vandalismo Na verdade, o que está acontecendo aqui é um desperdício de água E a responsabilidade é totalmente da Compesa Olha aqui a quantidade de água Olha aí gente E ali tem muito mais, vou mostrar a vocês Acho que vocês tiveram acesso Vocês acessaram a matéria que recentemente a gente colocou sobre esse desperdício de água Olha aí ó A quantidade Hoje tem muito mais do que naquele dia, viu gente Olha aí a quantidade de água Já vem meninos Pra aqui Tem alguns garotos vindo ali Não posso mostrar E sendo que Aqui é um campinho, viu gente Então os meninos estão sendo prejudicados Porque Eles não estão jogando mais bola aqui Não há condições Olha aí A quantidade de água E vem muito mais, viu Olha A velocidade que essa água está descendo aqui Querido Vocês sabem É o próprio cara da Compesa que está ligando aí Para jogar essa água fora, é? Eu não sei Porque Toda vez que vai vir aqui Tem essa água aqui, né? O tempo todo, né? Todo dia De bem cedo até de noite Todos os dias É, todos os dias Você toma banho nessa lagoa ou joga bola? Eu jogo bola Tá vendo aí, gente? Não encheu Eu não posso mostrar porque é uma criança Mas ele está dando informação Todos os dias Isso aqui acontece De manhã Liga, olha aqui Olha a quantidade de água Aqui Olha aí Desperdício de água Você ouviu? Olha lá É, né? Olha lá E agora aumentou a quantidade de água Vocês podem ver Tá aí, gente Esse existe do blog Sertão Nispetrolândia A notícia é pra você Diretamente aqui da estação elevatória Que é responsável pelo abastecimento de água Do bairro Nova Esperança Desperdício de água Todos os dias Isso está acontecendo É água potável, viu, gente? Isso não é água suja É água potável Água que vai para o bairro Nova Esperança Pra informação pra vocês Já estávamos há dois, três dias sem água no bairro Porque Estavam fazendo alguns reparos Por exemplo, colocando os relógios em algumas casas E nós estávamos sem água no bairro Lembrando que dia 29 Foi inaugurada essa obra Pelo governador Paulo Câmara Esteve aqui presente no local Temos registro da presença dele Mais uma vez mostrando a vocês aí Diga aí Todos os dias Essa quantidade de água desperdiçada Olha aí a lagoa Os meninos não podem nem mais jogar bola aqui Isso aqui é um campinho Olha aí Com andado de água E sem dizer Lá próxima A escola ser de massa Com andado de água que tem no local Olha aí Isso é inaceitável Todos os dias Está acontecendo Vamos ver se a gente consegue pegar um Mais uma vez informando a todos Estou na estação elevatória De água Que lé